O do Camara, o número 1 O número 5 do Camara O número 6 do Camara Agora imagine você no trio Nas Muciranas Nas Muciranas Nas Muciranas Quando eu pedir o número 7 A gente vai vir querendo A carreta O número 7 do Camara O número 7 do Camara